Cerca de 700 milhões de anos atrás, uma minúscula partícula subatômica nasceu numa galáxia muito, muito distante e começou sua jornada pelas vastas extensões do nosso universo. Ela entrou em nossa galáxia e finalmente alcançou o Polo Sul da Terra em outubro de 2021, acionando detectores enterrados nas profundezas do gelo da Antártida. No vídeo de hoje do Mundo Desconhecido, vamos contar tudo sobre esta partícula e sobre o evento grandioso que ela originou. Mas antes de assistir ao vídeo, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, mas deixa aqui teu joinha, teu comentário aqui abaixo no final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Atração Fatal Uma estrela azarada chegou perto de mais de um buraco negro supermassivo, aproximadamente 30 milhões de vezes maior que o nosso Sol, que reside no centro de sua galáxia natal, na constelação do Golfinho. O resultado é que ela foi dilacerada pela enorme gravidade do buraco negro em um evento conhecido como TDE, sigla em inglês para Evento de Ruptura de Maré Estelar. Segundo a NASA, tais eventos são bastante raros, ocorrendo uma vez a cada 10 mil anos numa galáxia típica, quando uma estrela é lançada em direção a um buraco negro após interagir com outro objeto massivo. Quando a estrela se aproxima o suficiente do buraco negro, ela é esticada e devorada num processo chamado espaguetificação. Robert Stein, que trabalha no DESI, Laboratório de Aceleradores de Partículas em Hamburgo, na Alemanha, explica o processo. A força da gravidade fica cada vez mais forte quanto mais perto você chega de algo. Isso significa que a gravidade do buraco negro puxa o lado próximo da estrela com mais força do que o lado distante da estrela, levando a um efeito de alongamento. Essa diferença é chamada de força de maré e, à medida que a estrela se aproxima, esse alongamento se torna mais extremo. Eventualmente, ele rasga a estrela, então nós o chamamos de evento de ruptura de marés. É o mesmo processo que leva as marés oceânicas a acontecerem aqui na Terra, mas felizmente para nós a Lua não puxa com força suficiente para destruir a Terra. As sobras da estrela desafortunada foram então lançadas de volta ao espaço na forma de partículas subatômicas conhecidas como neutrinos. O brilho gerado pela TDE foi detectado pela primeira vez em 9 de abril de 2019 pela Zwick Transient Facility, uma câmera robótica no Observatório Palomar de Caltech, no sul da Califórnia. Então, em 1º de outubro de 2019, o detector de neutrinos IceCube, da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, no Polo Sul, registrou um neutrino extremamente energético proveniente desse evento de ruptura de maré estelar. Ele colidiu com o gelo da Antártida com uma energia notável de mais de 100 teraeletronvolts, disse Anna Funkviak, colega de Einstein, no DESI. Para comparação, isso é pelo menos 10 vezes a energia máxima de partículas que pode ser alcançada no acelerador de partícula mais poderoso do mundo, o Large Hadron Collider, no Laboratório Europeu de Física de Partículas CERN, em Genebra. Partículas Fantasmas Mas o que são neutrinos, afinal? São partículas pequeninas, minúsculas, quase sem massa, que viajam a velocidades próximas da luz. Eles nascem em eventos astrofísicos violentos, como explosões de estrelas e de raios gama, e são fantasticamente abundantes no universo. Porém, são notoriamente difíceis de detectar e costumam ser chamados de partículas fantasmas. Mas eles são um dos ingredientes essenciais do universo e têm desempenhado um papel importante em ajudar os cientistas a entender algumas das questões mais fundamentais da física. Os físicos de partículas originalmente acreditavam que os neutrinos não tinham massa. Mas na década de 1990, uma equipe de cientistas japoneses descobriu que eles realmente têm um pouco de massa, e por menor que ela seja, pode explicar por que o universo é composto de matéria e não de antimatéria. O estudo dos neutrinos avançou graças ao detector IceCube que mencionamos anteriormente, e ele funciona da seguinte forma. Quando os neutrinos interagem com átomos dentro dos equipamentos instalados no gelo do Polo Sul, eles produzem partículas carregadas que emitem luz, sendo assim detectados. É como ter um telescópio para neutrinos no subsolo da Antártida. Evento único Avistar este neutrino foi um evento notável, porque geralmente neutrinos leves quase nunca interagem com outros objetos, passando por estrelas, planetas, corpos estelares, até chegar à Terra. Esta é a primeira vez que um neutrino ligado a um TDE foi detectado, e somente o segundo registrado pelo IceCube. Em 2017, ele havia captado numa galáxia ativa o Blasar TXS0506-056, a primeira fonte identificada de um neutrino de alta energia. Esta última observação indicou a existência de um poderoso motor no centro do disco de acreção, nome dado a estrutura formada por materiais difusos em movimento orbital ao redor de um corpo central, que está expelindo essas partículas rápidas. A análise de dados de telescópios de rádio, ópticos e ultravioleta fornece evidências de que os TDE's atuam como gigantescos aceleradores de partículas. O evento de ruptura das marés relatado se destacou. Era extraordinariamente brilhante e realmente um dos transientes mais fortes já vistos, diz o físico de astropartículas Merrick Kowalski, também do DESI. Transientes são explosões de curta duração no céu, como eventos de ruptura de maré e estrelas explosivas chamadas supernovas. Outras observações da explosão revelaram que ela brilhava em infravermelho, raios X e outros comprimentos de onda de luz. Ainda não está claro como os eventos de ruptura das marés produziriam neutrinos de alta energia. Em um cenário proposto, um jato de partículas lançado para longe do buraco negro poderia acelerar prótons, que poderiam interagir com a radiação circundante para produzir os neutrinos velozes. Precisamos de mais dados para dizer se essas são fontes reais de neutrinos ou não, diz o astrofísico Cota Murrays, da Penn State University. Se a ligação entre os neutrinos e os eventos de perturbação das marés for real, Murrays acredita que os pesquisadores não terão que esperar muito para ver novos casos. Divergências Mas nem todos os cientistas concordam que a erupção foi um evento de perturbação das marés. Em vez disso, poderia ter sido um tipo de supernova especialmente brilhante, como sugere a astrofísica Irene Tambora e seus colegas em um estudo publicado no Astrophysical Journal. Conforme o estudo, em tal supernova fica claro como os neutrinos energéticos podem ser produzidos. Prótons acelerados pela onda de choque da supernova podem colidir com prótons no meio que circunda a estrela, produzindo outras partículas que podem decair para formar neutrinos. Já um grupo de pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard e Smithsonian apresentam um estudo, também publicado no Astrophysical Journal, divulgando que observações de rádio e dados teriam mostrado que o evento de 2019 não gerou nem de longe a energia necessária para gerar neutrinos. Perspectivas para o futuro Podemos estar vendo apenas a ponta do iceberg nesse tipo de pesquisa, pois os cientistas esperam encontrar muito mais associações entre neutrinos de alta energia e suas fontes através de uma nova geração de equipamentos que serão lançados. A NASA está desenvolvendo um detector de neutrinos para uma nave espacial, o CubeSat, que tem como missão científica voar próximo ao Sol e estudar o núcleo do forno nuclear. Já uma iniciativa conjunta entre Alemanha, Estados Unidos e Canadá está desenvolvendo o P-1, sigla em inglês para Experimento de Neutrino do Oceano Pacífico. Um telescópio de neutrinos de vários quilômetros que está sendo construído na bacia de Cascadia, no Canadá, a uma profundidade de 2.660 metros. O primeiro segmento, um anel com sete cordas de mil metros de comprimento com 20 detectores cada, está planejado para começar a operar entre 2023 e 2024. Os demais segmentos, de um total de sete, devem ser concluídos até o final da década. Você imaginava que algo tão diminuto quanto o neutrino pudesse ser tão interessante? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários, ela é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações e nos siga também na conta oficial do Instagram. O link está aqui abaixo na descrição.